Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e no vídeo de hoje temos a nossa primeira transformação de selfies Feita com a foto de vocês, os inscritos, que fizeram a publicação aí no Instagram Com a hashtag selfie bugada E o escolhido foi o The Trace John Parker Que mandou até um pouquinho mais do que um liquify ali fazendo um olho único de um cyclope E também fez algo que eu achei realmente legal, pessoal, dá uma olhadinha aí, ó Ele pegou várias das fotos que a galera já tinha enviado com a hashtag E criou essa série de desenhos aqui, realmente mandando super bem aí E fica a ideia de treino pra você também, poxa, olha só Pessoal, pra quem não sabe, esse novo quadro aqui no canal foi principalmente inspirado pelo trabalho do Ross Draws Que normalmente pinta por cima de fotos, utilizando isso como uma base para as cores e a iluminação também E eu nunca fiz muito isso Então, o desafio é bem-vindo, já que é novidade E realmente é muito divertido E eu recomendo pra você também com uma experimentação aí Pra quem tá aprendendo a pintar digitalmente e quer um desafio novo Outra coisa que eu preciso dizer é que realmente o título do último vídeo ficou muito derivado ali, né Dos títulos do Biscoito Sensei, que faz aí um monte de coisa legal, né Mistura aquele humor maluco com arte, realmente algo bem único no YouTube E eu desejo todo sucesso pra ele Porém, eu vim realmente conhecer o canal faz pouco tempo e foi um deslize meu mesmo, galera Eu lembrava que ele tinha o Transformando Desenhos dos Inscritos em Obra de Arte Que é um título meio pesado, mas de propósito, faz parte da proposta de humor, né, do Biscoito Então por isso eu tentei algo com obra-prima e ao invés de artes das pessoas eu pensei nas selfies, né Mas até mesmo o termo bugado é algo que ele usa bastante, eu não tinha reparado nisso E com certeza foi um deslizo meu de não ter visto isso antes Eu espero que o Biscoito não se incomode aí pela similaridade dos títulos Porque o cara manda super bem também, ainda mais considerando que ele faz tudo com o mouse também Então o cara é o deus do rato, né, realmente E ele faz muito mais vil do que eu nos vídeos, então não tem problema, eu acho Qualquer coisa é Biscoito, me manda um DM aí, beleza? Galera, eu queria conversar sobre algo que tem muito a ver com esse momento novo aqui no canal, né Com quadros malucas e outras ideias, mas principalmente sobre o aprendizado de arte, né Eu mesmo já recomendei várias vezes aqui que vale mais a pena você aprender os fundamentos de uma forma mais firme Do que tentar criar super artes incríveis que todo mundo vai gostar E eu vou receber um monte de like, mesmo que isso signifique, né, fazer ali uma série de estudos e imagens Que provocam zero interesse nas outras pessoas, né, braços flutuantes, cabeças soltas por ali Rascunhos de cor e luz e sombra, thumbnails sem graça Essas pequenas tentativas e erros, né, esses pequenos estudos de partes soltas do processo Me parecem muitas vezes ser mais importante no longo prazo, né, do que essas grandes empreitadas Que tendem a nos decepcionar quando a gente não consegue cumprir com o desafio, né Quando você tenta se dedicar a partes menores, né, a decepção também é menor porque ali você tem um foco muito mais pontual Porém, existe muito valor sim em aceitar novos desafios e ir de encontro com a adversidade E esse tipo de atividade aqui é algo que você pode tentar, né, essa ideia de pintar por cima de uma foto E aproveitar toda essa informação de luz e cor que existe nela Realmente tentando adaptar o que já está acontecendo ali pra produzir uma pintura digital nova por cima Você acaba treinando uma outra forma de percepção E esse novo olhar pode ser justamente o que você precisa pra encontrar ali, talvez, o seu próximo passo com pintura Por isso que nesse vídeo aqui eu quero fazer a você um convite à experimentação Isso mesmo, sair do normal, fugir do lugar comum, pensar fora da caixinha e sem medo dos resultados, né A experimentação não busca o acerto, ela busca a variedade, ela busca o novo, a descoberta, né E por mais que você odeia acordar cedo, ainda somos criaturas que formamos hábitos, né E dentro desses comportamentos habituais nossos, a gente cria um senso de normal Onde a gente se sente realmente confortável Porém, por mais que o conforto seja agradável, ele não é muito bem o ambiente onde novas soluções são descobertas E novas habilidades são desenvolvidas, né, isso é feito na treta Isso é feito no desconforto, é na luta, é no enfrentar novos problemas Porém, a impressão que eu tenho é que a gente tenta evitar isso a todo tempo, né A gente tenta evitar os problemas, a gente tenta evitar a mudança, evitar o diferente E talvez por isso que aprender novas habilidades ou qualquer outro objetivo que a gente tenha Possa ser tão difícil, mesmo sem outros empecilhos, né Talvez seja a questão de você só ir lá e fazer E mesmo assim, já vai ser difícil, mesmo que ninguém tente te impedir Ou que exista alguma condição na sua vida que te atrapalhe A dificuldade já tá aí desde o começo Cultivar essa determinação de ir contra a estagnação, né De lutar sempre pra continuar seguindo em frente Pode ser talvez a coisa mais precisamos que a gente precisa, né Essa coragem pra fazer o que pode ser não prazeroso Ou difícil ou realmente estranho pra gente, né Desconfortável Eu acho que o maior aliado disso tudo é o prazer, galera Eu digo isso no sentido de que por mais que existam elementos novos ali, né Que nos façam temer o resultado, se vai dar certo, se não vai dar certo Como é que a gente faz algo que a gente não tem certeza do resultado? Como é que a gente realmente vai nesse ritmo? A gente só consegue fazer isso, galera Se a gente gostar do processo Se a gente aproveitar o fazer arte, né A gente adora repetir aquilo que nos faz sentir bem E a gente tende a evitar aquilo que nos faz sentir mal, né galera E se você aproveita o processo da pintura e do desenho Se você gosta da atividade em si Pra além do resultado Eu acho que toda nova experiência Fica muito mais suportável Fica muito mais fácil de você fazer algo Que você não tem certeza ainda se vai dar certo Porque você não tá lá pra fazer dar certo Você tá lá pra tentar E pra se jogar E pra ver o que acontece Eu acho que isso que é legal É aproveitar esse processo Eu quero muito montar um vídeo aqui, pessoal Sei lá, talvez três passos para aprender qualquer coisa Ou algo assim, né Eu quero muito simplificar Algumas das posturas mentais Que tem me ajudado tanto A continuar progredindo, né Eu acho que para além De todos os esforços técnicos reais, né Porque existe uma busca realmente sólida De informação Que é aquela que você vai ter que fazer Inevitavelmente Você vai ter que encontrar uma fonte Pra se deparar com esses fundamentos Uma coisa muito legal que você tem São livros, né Existe uma pá de livros sobre os fundamentos Existe um monte de cursos sobre os fundamentos E eu acho muito legal essa ideia A gente tem como encontrar hoje De forma praticamente autônoma Essas coisas Além de outras escolas, né Talvez você more num lugar Que tem uma escola de arte Que tem ali um professor Que já fez esse caminho E ele tem como apresentar isso pra você Isso é super legal também Mas eu acho que o principal é isso mesmo, né Mas eu sinto que para além dessa busca Mais prática, mais fixa, né Sobre o conhecimento Vai ter uma segunda coisa Que vai ser muito importante, né Que apesar de tudo isso Pode ser o mais importante realmente É essa postura mental Que vai te ajudar a aprender qualquer coisa, né A realmente conseguir perseverar Mesmo na face dos problemas E de Meu Deus, meus desenhos estão horríveis Como é que eu faço pra continuar isso daqui Então, resumindo Eu acho que o importante Muitas das vezes pode ser Além de você focar Em trabalhar bastante Nesses fundamentos Em partes separadas, né Primeiro ali Tentando fazer as coisas De uma forma Que pode ser muitas vezes Mais confortável Que você fuja disso Em diversos momentos ali Mas não pensando Em como você vai produzir Algo sensacional no final Mas pensando em Eu quero ver O que acontece Eu quero ver Quais são as minhas respostas Quais são as minhas dificuldades Com esse desafio Então aqui fica novamente O challenge pra você aí O desafio pessoal Pra você fazer aí Com você mesmo Tenta pegar uma foto Não precisa ser uma foto sua Pode ser de alguma Das outras pessoas Que fizeram ali As suas postagens Com a hashtag E tenta ver o que você consegue fazer No que você consegue transformar isso Além da criatividade Que pode estar envolvida Eu acho que as questões De como você vai conseguir Conciliar aquilo que você tem Pode ser interessante Pra você se descobrir, né Na hora que você falha Você vê Aonde você precisa trabalhar também Eu acho que isso que é importante Se a gente não erra A gente não vê Aonde a gente precisa melhorar E se você quer Que a sua selfie Seja a próxima A ser desenhada Aqui no canal Transformada Em uma pintura digital Como essa Mande a sua foto Com a hashtag Selfiebugada Lá no Instagram Que eu escolherei Uma outra foto Para o próximo Vídeo dessa série E esse é D3 Underscore John Parker Transformado Aqui Em um ciclope Quer dizer Um pouco mais Em um ciclope Galera Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Aqui no canal Rush Rush Eu adorei participar E fazer isso daqui Eu estou muito reflexivo Estou muito filosófico Foi aqui mais um vídeo Filosófico Meio maluco Falando sobre coisas Eu espero que vocês Curtam isso também Mas de fato Dá uma olhadinha aí Neste resultado Eu estou investindo aqui Uns efeitinhos no final Galera Me digam se vocês gostam Disso também Se ficou legal Deixa aí um comentáriozinho Falando que gostou Desenvolvendo dele Eu vou tentar fazer outras coisas Nos próximos Nos próximos vídeos também Nas próximas demonstrações Aqui do resultado Vamos ver o que a gente consegue fazer É isso aí galera Muito obrigado pela presença A gente se vê no próximo Valeu e falou Valeu e falou Transcrição e Legendas Pedro Negri